Olá pessoal, estamos de volta aqui agora com a Viviane Viviane A Viviane, eu quero mandar um abraço para você, é Carla Carla, a gente fez um contato hoje lá do Ceará Um abraço para você Carla, não esquecer, tá? E um abraço para todos vocês que acompanham o meu vídeo aqui no meu canal Eu quero mandar um abraço para vocês não ficarem de fora E aqui, olha gente, eu estou com a Viviane no segundo dia, no segundo encontro com ela Nós já estamos aqui na Lagoa do Araçá, vocês não devem conhecer Quem for de Recife, Pernambuco, vai saber onde é a Lagoa do Araçá E não é surpresa para vocês que assistem, mas é uma surpresa para a Viviane Não é Viviane? Só um pouquinho para atender aqui rapidinho Eu estou dando aula agora aqui no Araçá, viu? Não, tá? Tá onde? Tu estás aonde? Aqui aonde? Ah, tá bom, quando eu terminar eu li para você Tá certo A joia, beleza, que eu estou até gravando aqui o pessoal ouvindo a nossa conversa No vídeo, passa embora, tchau É assim que faz ouvir e faz acordes, viu gente? Não pode, né? Bom, então a surpresa que é para a Viviane Viviane É essa, a gente já está dirigindo aqui, ó Vai para o seu lado um pouco, né? Para poder você não... Olha aí, gente, aqui, ó Olha a situação, está vendo? Pode invadir um pouquinho aí Quando for necessário, você invade Não tem problema nenhum, tá? Então, olha, segundo encontro Com todo esse nível de dificuldade aqui, olha Como vocês estão aqui É a noite, né? São... São 20 para as 7 aqui, ó Tá? 20 para as 7 da noite, né? E aqui, comprovando A Viviane aqui Com a técnica do Fucahore Essa é a posição do Fucahore, viu? Aqui e ali, ó Tá? Vocês notam que sempre você vai ver A pessoa dirigindo com o método Fucahore Que é nesse método Só quem faz é que sabe A utilidade dele Porque o pessoal critica muito Bota as duas mãos Bota as duas mãos Tira a mão dela Tira a mão da mão Tira a mão da mão Eu só vejo esses comentários Mas olha, não deixe Só quem faz Quem está precisando passar Que vai saber Realmente As críticas, tudinho Mas isso faz parte da técnica Concorda, Viviane? Concordo Tá vendo? Dá mais segurança Só para quem realmente Está fazendo Que vai sentir Sentir essa segurança Tá bom, gente? Você tem alguma coisa A acrescentar, Viviane? Aqui para Nossas colegas Nossos amigos Nossos seguidores Que estão aí falando Aí, mundo afora É muito bom dirigir Não dá medo Não é? É só técnica mesmo É só ter consciência Que você consegue Procurar um profissional Que o Marcos É maravilhoso Não tem autoescola Lugar nenhum Ensina da forma Que ele ensina É o método Focarron É o método explosivo Eu não andava de jeito nenhum Não volta em lugar nenhum E agora Estou dando várias voltas Aqui Então Livrando carro Menino Cachorro Papagaio Tudo Coisa que você nem imaginava Né? Pois é E você A sorte que eu sempre digo É que você Vem logo buscar ajuda Não foi assim No lugar certo Sim Eu nunca fiz aula Na verdade Fiz uma ou duas Aulas em autoescola Aí resolvi Procurar logo Uma pessoa Que fosse me ensinar De uma forma Que eu não tivesse medo De uma forma Que eu não fosse Ter nenhum trauma Do trânsito Depois Porque depois Para tirar Ia ser mais complicado Uma coisa também Que é diferente Você Não conseguia Falar com ninguém Né? Era quando estava dirigindo Não Eu não dirigia E falava Eu só dirigia Eu falava E na verdade Eu não dirigia Né? Eu sei E agora eu estou dirigindo E falando Olha aí Tá vendo aí Gente Eu admirava Quem fazia isso Na verdade Quem ficava nesse modelo Né? Vamos aqui Fazer a curva Agora aí Olha aí Isso Olha isso Linda Fazendo o método Certinho Seguindo tudo O cronograma Né? Dos braços Da coordenação motora Né? Não E o bom é a calma Né? Que você Já nota Que uma pessoa Que você nem Nem sequer Dava aquela rede Né? Na tua casa Não Uma curva Desce aqui Agora Olha a curva Pronto Para levar a curva Aqui O pessoal Olha a curva Cadê o pregui Isso Olha aí A curva Gente Olha a curva É um S É a curva do Senna Eu não fazia De jeito nenhum Olha aqui Para vocês acompanhar E esse vídeo Gente É para que vocês Também Sinta Como é o clima Aqui dentro Clima maravilhoso Um clima Que não existe tensão Tá? Só aprendizagem Só realização Porque você vê a coisa Acontecer É A cada momento A cada minuto Que se passa Você vê a coisa Acontecendo Tem que virar Uma Perfeito Olha aí Que noção Já está com essa Noção espacial Filé Outra curvinha Aqui Olha Tá vendo? Gente Bicicleta Tem tudo aqui Todos Os ingredientes Muita criança Que corre É criança É gente Andando de bicicleta É cachorro Carroça Né? É carro aí Passando pela frente Estacionando Moto passando E aqui Então Tudo isso Pra mostrar A você Eu já estou Sabendo mais O que fazer Em cada situação E como comportar Você falou Agora mesmo Se não fosse aqui Você não ia dirigir nunca Não foi? Não ia dirigir nunca Não ia dirigir nunca Porque eu ia Ter as dúvidas E a pessoa Não ia saber Me tirar E achar que era normal Porque todo mundo faz Todo mundo dirige E aí Eu ia ficar Eu ia ficar Naquela coisa Porque todo mundo faz E eu não consigo Ia começar A me achar Incapaz Pois é É essa que é A grande diferença Né? Quando você Vai começar A praticar O que realmente Você aprendeu primeiro Isso Porque eu digo Sempre nos vídeos Gente Você só pode praticar O que você aprendeu Como é que você vai Praticar sem aprender? Me diz E quando você Entende O que está O que está Acontecendo No que você está Está desenvolvendo Desenvolvendo Porque você está No automóvel Então você tem que Entender como ele funciona Isso sim Que você vai começar A praticar isso A repetição Disso constante É que ele leva Para a perfeição Entende? Tá bom Tá bom minha gente Então aqui mais uma vez Mostrando vocês Porque está de noite Você não vê Que aqui é uma lagoa Chama Lagoa Doraçais Muito bonito aqui Toda a área Que a gente está aqui Rodeando Mas como está A noite Só dá para ver O rosto Tá bom? Um grande abraço A todos Não esqueça De dar curtição Aí A curtição É muito importante Mas você tem que curtir Assistir o vídeo Né? Eu vou Começar a fazer Alguns vídeos Mais assim Técnicos Para que vocês Sintam o gostinho Porque aqui Eu sempre mostro Sempre o resultado Né? O pessoal Mas rapaz Você está Bota um pouquinho Desse ouro Desse pote Aí Que o pessoal Comentando Eu tenho uma botija Eu tenho uma botija De ouro aqui Né? E aí Eu só mostro O resultado Mas a pessoa Quer ver um pouquinho Uma pepita Como que é Como que eu acesse É um pouquinho Eu vou dar uma pepita Depois nos próximos vídeos Tá certo? Agora Curtam e compartilhem Né? Para poder o canal Ficar legal Tá certo minha gente? Grande abraço a todos E até os próximos vídeos Até mais